Porsche GT4 dessa vez, minha primeira corrida na história do iRacing aqui de GT4 vamos lá com o Porsche Cayman ó, esse carro pra mim é um dos carros mais bonitos do iRacing e um dos sons de motor mais legal que tem também tô aqui largando o fundão porque primeira corrida do GT4, não quero fazer merda o nível aqui tá alto larga ele aqui é multiclasse né, tem GT4 e tem os TCR que são os Audi tração dianteira opa quase que eu vou também, pneu frio ali larguei perdendo 46 já derreito não nossa escape 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 galera maluca segura não espalhei muito vamos lá que posição eu tô depois dessas batidas tudo quinto quinto ver se consigo me manter aqui né aqui ó aqui ó, o pneu já tá um pouquinho mais quente já consigo fazer essa curva aqui de pé embaixo a corrida aqui é por tempo né, meia hora de corrida acho que vai dar 17 voltas corrida é mais longa do que a do poste do pochizão lá aqui ó nossa aqui ó mesmo que acertei aqui Acho que aqui é em segunda O maluco atrás de mim não tá dando sossego não Off-track Vê se vou aceitar, né? Bom, pelo menos eu tô mantendo a distância pra esses caras da frente aí Não queria deixar eles abrirem muito E a partir do P7 eu tô abrindo, né? Não Ridículo Horrível Horrível Só tem Porsche aqui Tem mais três carros aqui de GT4 Tem o McLaren Tem o BMW Tem mais algum? Acho que são só esses três Mas só tô vendo o Porsche na pista Vamos Vamos Esse carro, ele tem uma tocada muito parecida com o... Com o mais linha Do iRace É um carro É uma categoria que não tem muita velocidade Você carrega muita velocidade de curva Carro na esquerda, clear Carro na esquerda, clear na esquerda, clear na esquerda Enquece na esquerda, clear na esquerda, clear na esquerda Certo na esquerda. Foda que os 4 segundos que eu tinha de vantagem para o P7 já eram. Porra, amigo. Esse cara vai terminar me acertando. Foda que o carro está na esquerda. Certo na direita. Os outros malucos chegaram. Agora vai ser a briga generalizada aqui. Não posso errar mais não. Era bom que eles se engalfinhassem atrás. Não posso errar mais. Sem errar, Paulo. Vamos, vamos, vamos. Esse meu primeiro setor é muito ruim. Olha o cara como vai chegar em mim. O cara tem 3.8 de item para mim. Puta que pariu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá a filinha atrás de mim agora, velho Fudeu Ah, outro off-track Ou não Isso que eu fui na melhor volta, velho Estadio na esquerda Clear na esquerda Left side Es falhou demais, amigo Still there Es falhou demais, amigo Clear Já chegou mais outro ali O Joshua acho que errou Eu tô segurando todo mundo aqui, velho E aí E aí E aí Agora não tem o que fazer, não Tchau 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 Só tem poche. 07. Como que eu consigo fazer aqui? É, tem que ficar aqui pra ganhar em rating. Posso perder mais posição, não. Então, vamos lá. Caralho, brother, o cara não larga do meu pé. Não, Pablo. Caralho, brother. Será que dá merda aí na frente, hein? Bolou tudo ali. Se eu estivesse mais perto pra pegar o vácuo dessa galera... Que foda é aquilo. Eu tô perdendo muito tempo nesse cotovelo. Vamos! Caralho, o cara perdeu duas posições ali. Agora! Bora. Não. Acerta uma cuba pra errar a outra. Tem que aproveitar esses caras aí pra eu... Pra eu chegar junto, velho. Segura essa traseira. De repente sobra água pra mim, velho. E aí, esse off-track eu vou aceitar também. O que é isso? É tardatário já. Ah, é um Aldi. Vamos lá, 06. Cara que esses dois se peguem aí, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos! Olha, o Aidan passou o cara também. Ah, vou aceitar. Tem hora que é melhor aceitar o off-track para não perder tempo. Vou tirar o vácuo, porra. Você é donzelo? Vamos que o cara está chegando. Acho que a próxima é a última volta. Vou caprichar aqui, Pablo. Boa! Você acabou de ter a piscina branca. Isso significa uma outra volta para ir. Ah, queria sair mais perto. Vamos lá, última volta. Desculpa, Blaine. Você vai ter dois lotes de combustível. Ah, não queria ter tocado no cara. E aí, voa ou não voa? Voa ou não voa? Voa ou não voa? A direita, clear. Olha o outro. Olha o outro. Porra, que vacilo meu, aquele toque. Olha o outro. Olha o outro. Ah Uff P6 P6 Porra, velho Quase que eu recuperava Mas foi uma corridinha do caralho, velho Estreia no GT4 P6 Que corrida da porra, velho Carrozinho show de bola aqui Tchau Tchau